Parece que a noite entristeceu Parece que você já me esqueceu Eu quis me procurar Mas não sabia como Agora estás aqui, meu bem Agora estás aqui, meu bem Eu sim, nos teus olhos, cintilar Um brilho que não é do teu olhar É o brilho da ilusão De quem vive à procura De alguém que não sou eu, meu bem De alguém que não sou eu, meu bem A gente vai viver na escuridão Sem nunca encontrar uma razão Você sempre a buscar Aquilo que não tem E eu sem teu amor O meu bem E eu sem teu amor Parece que a noite entristeceu Parece que você já me esqueceu Eu quis lhe procurar Cintilar Um brilho que não é do teu olhar É o brilho da ilusão De quem vive à procura De alguém que não sou eu, meu bem De alguém que não sou eu, meu bem A gente vai viver na escuridão Sem nunca encontrar uma razão Uma razão Você sempre a buscar Aquilo que não tem E eu sem teu amor O meu bem E eu sem teu amor O meu bem E eu sem teu amor O meu bem E eu sem teu amor